Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, DJC Informática, pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, vou dar uma dica bem bacana aí pra vocês, pra quem tem essa placa aqui, da Gigabyte, H410M HV3, tá? O que que acontece, galera? Depois que você instala a placa-mãe aí, configura lá os conectores da placa, acha que tá tudo ok, você instala os drivers, né? Baixa os drivers aí pelo Windows Update, o seu painel frontal, o seu som frontal não sai som aí, né? E aí você imagina que a configuração é errada, né? Lá na placa-mãe, os seus conectores aí da placa, né? Acha que queimou, tá com algum problema, mas na verdade o problema aí é o driver, tá galera? Então como é que a gente faz pra resolver isso aí? Você vai precisar baixar o driver correto lá dessa placa-mãe pro áudio frontal funcionar perfeitamente aí. Pra fazer isso daí é bem simples, tá? Você vai vir aqui no Google, vai digitar Drivers H410M HV3, ok? Você vai vir nesse primeiro link aqui, beleza? Que é o site oficial aí da Gigabyte, dessa placa. E aqui galera, já vai aparecer a primeira opção aqui do driver de áudio, tá? Tem os dois, eu instalei esse primeiro aqui, baixei esse primeiro, ele funcionou. Você vai clicar aqui em Download, ele vai fazer o download, tá? Vou clicar aqui em Exibir Todos. Pra quem tá com o Windows 10, o Google Chrome, você vai clicar aqui em Brostar Pasta. Beleza, você vai descompactar essa pasta aí, ok? Vou descompactar ela aí. Pra quem tem o WinRar instalado, você extrai essa pasta, esse arquivo. Vamos clicar duas vezes aqui, em cima dele você vai fazer a instalação do driver, ok? Vai dar um sim. Instala o driver. Vamos aguardar um pouquinho aí ele fazer a instalação. Então, pessoal, depois que o driver for instalado, o que a gente faz? Você vai vir aqui no menu Iniciar, ó. E aí você vai vir aqui em Expandir, você vai achar o software de instalação dele aí, ó. Que se chama Realtec Audio Console. Aí ele aqui, ó, Realtec Audio Console, eu tinha colocado ele aqui também. Mas você vai clicar em cima dele, tá bom? Você vai vir aqui em Configurações Avançadas do dispositivo. Assim que você fizer a instalação do driver, galera, aqui vai tá desativado. Percebam que aqui desativado, ele deixa o xzinho aqui no seu ícone de alto-falante. Isso quer dizer que o som frontal não funciona. Aí você vai vir aqui, vai clicar em Ativar. Você ativando aqui, ele ativa o seu painel frontal aí do seu gabinete. E aí o seu som, a sua caixinha de som, o seu headset no painel frontal do gabinete vai funcionar. Percebam que eu coloco aqui, ó. O som sai, ok. Se eu deixo desativado aqui, ó, eu já fico sem som. Então eu habilito aqui novamente, clico aqui no íconezinho do alto-falante. E aí eu posso modular o som e o som frontal vai funcionar numa boa. Beleza, galera? Então, o vídeo era esse daí bem rápido. Se você gostou, já deixa o seu joinha aí e se inscreve no canal, beleza? Um abraço, até mais, até o próximo vídeo. Valeu!